Salve, salve galera aqui é o Alzi, bem vindos a mais um vídeo no canal galera Estamos começando uma série de vídeos nova no canal, certo? A ideia que eu estou tendo para essa série galera é trazer coisas que eu gostaria de ver nas próximas atualizações do Minecraft Imaginar se essas coisas fizessem parte do Minecraft E se essas coisas que a gente vai mostrar nesses mapas existissem mesmo, fossem colocadas nas próximas atualizações, certo? Espero que vocês gostem da série, assistam o vídeo até o final e bora jogar! Vamos lá Nick, para jogar hoje comigo galera, chamei o Nick, certo? Meu parceiro aí você já conhece A gente vai mostrar para vocês criaturas do Polo Arte Algumas já foram extintas, outras não Olha Nick, dá uma olhada para o meu look Oh meu Deus Estou devidamente protegido Você tem uma capinha daqui, põe a sua E lá fora está tudo congelado Vamos dar um rolê lá fora, vamos ver se a gente vê algumas criaturas legais Bom galera, a gente está aqui do lado de fora Aqui a gente já tem um cachorrinho aqui, né? Vamos com nós, vem com nós cachorrinho Tem que tomar ele eu acho, né? Bom, olha galera, olha que fera Jet Ski, mano Nossa, eu vou pegar o vermelhinho ali Para dar um rolê Olha que da hora, que massa, mano Bom, vamos lá Nick Deixa eu pegar aqui o meu jet ski, mano E para onde é que vai? Você que conhece o mundo do, você sabe, esse Polo Ártico aqui Isso aqui é o que? Antártida? Antártida, né? Mini-Tártida Porque não é tão grande E eu não conheço mapa não, só para te avisar Ué, você não é um morador daqui? Você não é um esquimó? Sou o esquimó Que mora na casona Você acha que eu vou sair Não, eu pensei que essa casona Aí você só tinha ido lá tomar um chocolate Quero saber desses bichos Se esses bichos Seriam possível ter esses bichos Nos biomas de gelo do Minecraft O bioma de gelo do Minecraft agora tem o que? Tem só urso polar, né mano? Qual mais bicho que tem? Aqui, achei urso Ai, ai, ai Corre, corre, corre Daí o urso preto, mano Tá maluco O urso da montanha Esse é o mais perigoso que tem Olha o filhotinho dele Olha o filhotinho O filhotinho da bravo, Nick O filhotinho quer pegar você Ui, que bonitinho, galera Nossa, que bonitinho Ele tá correndo Que bonitinho Cadê o vilhotinho? Olha que bonitinho, grande O vilhotinho, galera O vilhotinho do ursinho Esse é o catatau Catatau e o Zé Colmeia Bate, ele bate Caraca, ele fica de pé, mano Que doido Ui, ursão, ursão Sai fora, mano Olha que legal, cara Uma pensão isso aqui, velho Nick, tem uns baús aqui Cheio de item, Nick Pega aí pra tu Roubar as golds em Apple Nossa Nossa Tem um leopardo aqui dentro, Nick Putz vida, velho Corre Corre, corre Fecha, fecha Meu Deus Pega o Nick Pega o Nick Maçã do Chuck Norris, rapaz Caramba Teve que matar o leopardo, galera O leopardo ia matando a gente Mano, você deixou a porta aberta Não vai entrar os bichos Eita Olha O esqueleto zumbi Eita Que bonitinho Não foi aqui que a gente iniciou Não é que Como que chama? Ah, Nick Tem uma lontra dentro da casa Nick, a gente iniciou aqui, mano Caraca, Nick O que que é isso aí? Tem um leão marinho dentro da casa Nossa, leôncio, velho Foi aqui que a gente começou, velho O que que ele tá fazendo aqui de novo, velho? Pera aí Tô voltando lá pra negócio teleférico Vamos lá Eu acho que na verdade Tá sim Não porque tá errado Mas sim porque Leopardo e zumbi É a pior combinação por cima Tá errado Eu acho que isso aqui Eu acho que isso aqui É porque a gente tem que ir lá de cima Ó Eu acho que é Ó, um pinguim Caraca Olha, galera E se tivesse pinguim no Minecraft Pinguim era um bicho que era pra ter no Minecraft, cara Pinguim era pra ter, velho Era muito pra ter, cara Nossa, vamos tentar tomar um lobo Dá pra tomar os bichos aqui? Dá Eu tenho até um livro falando O que que serve O que que você usa pra tomar cada bicho Lobo é ovo, osso? Uhum Vai, vai, vai Eu só tenho Ae Nick Eu tenho o Husky mano Deixa eu ver Aí, ó, fi Olha o nome aqui Olha o bicho aqui Ah moleque Tem um husky siberiano ali Eu quero achar uma fichinha Eu tenho até doido Que isso raposo Coruja Esse bicho aqui eu queria que tivesse Também no minecraft A coruja Tem que ter uma rena A coruja tem que estar nas florestas Pra você andar e só ver o barulho dela O que é isso aqui Niki cadê você É uma raposa Aqui toma o livro pra saber Como é que toma ela Ae Pegou Pegou Eu acho que não tem isso Peguei não Peguei Urso polar tem no minecraft Só que a raposa A raposa deu uma mordida A raposa e o cachorro Eles não são tão brabo não A raposa vai defender a gente Cadê ele Aqui Aqui meu filho Tinha que ter Mas pra ter gnu tem que ter o predador dele O que que mata o gnu É leopardo Só que ele matou o bicho antes O gnu é bonitinho Parece um boizinho Fazer uma plantação de gnu Cara ia ser demais Deixa ai galera Qual desses bichos que você gostaria de ver no minecraft Nas próximas atualizações Qual deles que vocês gostaria Deixa ai nos comentários E se inscreve no canal também Pra não perder mais nenhum vídeo dessa série A gente vai trazer várias coisas diferentes Que vocês nunca viram no minecraft Ô Raul tem mamute no gelo Cadê 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 Olha aqui Por aqui Não pode rodar Caraca mano Deixa eu ver Cadê o mamute Olha minha raposa Tava no barco Olha lá galera Olha lá O mamute dentro do gelo Galera Nossa Será que ele ta vivo Nick Vamos tentar soltar ele Ixi Água Ferrou Eita O bicho ta vivo O bicho ta vivo A resgate do mamute galera Dá com a espada mesmo Ai caramba Bicho besta Ai meu deus Olha o mamute saindo Para de me bater esqueleto Olha o mamute Olha o mamute Olha o mamute galera Saiu o mamute Ae Nick conseguiu libertar velho Foi o mamute Agora tira a água de baixo O que que tem aqui Olha o filhotinho Ah não Que coisa mais linda Velho Filhotinho Cara Vamos lá mano Cadê o Yeti Vamos caçar o Yeti Galera Vamos caçar o Bigfoot Bora Olha o pinguizinho Pinguizinho Cadê o Yeti Yeti Eu vou subir na montanha Tá subindo nas montanhas Pra caçar o Yeti Onde que você ta Nas montanhas House eu acho que eu achei Tá agora eu tenho que achar você Tô soltando fogo de artifício Nada se mexe Achei 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 Nossa senhora Eu vi Eu vi os bagulhos Explodindo Caraca Deu pra ver Que legal É o jeito de se comunicar Nas geleiras Não se perde no gelo Olha galera Olha a caverna do Yeti Será que ele grita Ele dá o brito do Yeti Olha como que é o brito do Yeti BAM Eu dei de cara com ele Ele tá Meu Deus Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Você tá vendo meu nome Você tá vendo meu nome Não eu vou chegar aí Putz Vocês tem dois velho Caraca É uma área maior abertão Nick É uma cavernona gigantesca Sabe Uma área aberta Do bicho Olha ele lá Olha ele lá Será que ele vai brigar com nós Cara Eu não sei Eu só quero tirar uma flecha em um O outro que seja pacífico Oi Tudo bom Nossa Pé grande galera Pé grande mano Meu Deus Vem Caraca Deixa eu ver o outro Pé grande Meio coração Meu Deus Nossa Nick Você não fez Seus itens espaiou tudo aqui Nossa mano Eu tô brigando entre eles mano Nossa Cara Vem logo mano Corre lá Corre lá Eu tô chamando atenção dele aqui Ele tá indo pra aí Pegar os baú aí Nossa Aí matamos 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 Aí pegamos o couro do Yeti Nossa tem mais baú aqui embaixo também Tá cheio de item aqui mano Caverna do bicho Cara Tem tocha aí Aí galera Estamos aqui agora Nos mamutes Pra mostrar pra vocês Coisa linda Mamutão Bonitão Certo E é nóis galera Dois mamutes aqui Conseguimos descongelar eles Usando o pod blaze Certo E olha Vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês aqui Um negócio galera Que a gente não viu Quando a gente entrou Que a gente entrou lá por cima Não viu Tá escrito aqui Pra manter cuidado Perigosa A área Extremamente perigosa Tá vendo Da hora Tinha que ter esse aqui No Minecraft Cara Na moral Ia ficar muito legal Né Nick Caraca Ia ficar muito Da hora Olha galera Que da hora Bom É isso Vou ficar aqui Com o Nick Lá atrás No mamute dele Finalizar esse vídeo Galera Gostaram da ideia Digita aí nos comentários O que você gostaria Desse mapa Que tivesse no Minecraft Original Minecraft Vanilão Galera Eu queria que tivesse Alguns bichos Cachorro Por exemplo Sai daí mano Eu queria que tivesse O Husky Eu queria que tivesse O Pinguim Eu queria que tivesse Também O mamute congelado E o Yeti No fundo da caverna Talvez eu queria mais um Acho que era coruja Também Nossa Ia ser demais Galera E os 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 O Yeti Que lá O Snowmobile Ia ser demais 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 Então é isso aí galera Deixa seu comentário Deixa o seu gostei Se inscreve no canal Pra não perder mais nenhum vídeo Dessa série A gente vai fazer Várias coisas incríveis Que poderiam estar No Minecraft Nas próximas atualizações Certo É isso aí Vejo você No próximo vídeo Um grande abraço E valeu